Oi rapaziada, barulhãozão que o Lucas catou, vai pro alto agora fi, aqui tem rabiola, hein, tira a rabiola aí Lucas que eu tô gravando já, eu não vou parar de gravar Mano, tem rabiola demais, calma aí, é que eu vou levando a rabiola lá, aí depois eu pego pipa, rapaziada, em cima do telhado, levar a rabiola do barulhãozão Olha fi, tem rabiola aqui, tem o meu no alto ali também, ó, como eu estava passando o cerão Olha lá rapaziada, tô em cima do telhado, mano, ó, aonde eu tô, e a rabiola do barulhãozão tem muita rabiola ali, velho Vou trazer, vou guiar, vou guiar, vou trazer a rabiola aqui, ó, né, pra puxar, beleza? Rapaziada, aproveitando, já se inscreve no meu canal, mano, deixa seu like aí, com uma 3k de inscrito E é isso rapaziada, vamos pôr o barulhãozão no alto E meter rela Calma aí, puxa a rabiola Ô Lucas, tem bastante? Meu Deus, já tô na ponta da rua aqui já, velho Vou puxar Calma aí rapaziada, ó Vou puxar a rabiola aqui, hein Tô descendo Meu pai tá bravo Mano, muita rabiola, velho, muita rabiola Meu Deus do céu Tá Ai rapaziada, vai voar, hein Ó a rabiola Meu pai tá bravo já, mano Ô Pipa Calma aí que eu vou buscar o Pipa agora Calma aí Calma, filho Mano, é muita rabiola Rapaziada, olha isso aqui, ó Calma que eu vou buscar o Pipa Olha lá, onde o Pipa tá Esse Pipa aí é de quem mesmo? Que eu já vou mandar pro... Tomarrelo de uma hora Olha os caras da Tomarrelo aí, ó Pegamos esse aqui lá no Santa Lídia, olha lá, rapaziada Olha aí, ó Calma, deixa eu fazer a thumb Segura o Pipa Eita Equipe Tomarrelo aí, ó Nós catamos Pipa de vocês aí, vamos pôr pro alto Tira essa aqui, essa fitinha? Não, não, não Não, né? Aí eu vou levar lá o Pipão Tem rabiola pra danar, porque o rabiola tá do outro lado ainda, ó Olha Que louco Vou guiar Vou guiar, vou guiar Olha, rapaziada Vou levar aqui, ó Tô montando a ponta da rua, quase Vai, Lucas Tá Olha o meu lá Mas tá passando serol Olha aí, ó Que louco, mano Tão sol assim, ó Tá Ó Que louco, mano Maluco, ó Aí Rapaziada da equipe Tomarrelo aí, ó Pipão de vocês aí, ó Como se pegou lá no Santa Lídia Mano Mano, aqui tem vento, hein Quer tentar? Aqui tá Tá Mano, agora, agora Vai, vai Está Tá pegando vácuo Calma aí Olha aí, mano Oi Oi Vai Vai Tá vindo, mano Olha aí, mano Mano Vamos colocar no Pipa Tô Tô indo, tô indo, tô indo Aí, rapaziada Nossa Olha só o ventão que bateu agora, Lucas Segura aí Calma aí Puxa aqui, rapaziada Calma aí Nossa, olha o ventão, né Mano, é rabiola demais Vai Vai Olha Pegar a rabiola Pegar a rabiola Não vai embora Tá, tá Olha Vou puxar Vou puxar Tá, manda aí Que eu vou Vou coisar aqui Mano, não tá dando Não tá dando bom, rapaziada Vamos tentar de novo Olha Vai tentar pôr no Pipa aqui Olha lá, ó Indo no Pipa Olha lá, rapaziada Indo no Pipa, mano Olha Olha o bagulho, mano Aí, rapaziada Olha isso, mano Que bagulho É louco Olha a pressão, mano Foi Nossa, mano A força Olha o meu hino lá Saiu Não saiu Não saiu A equipe toma a rela aí, ó A equipe de vocês tá no alto de novo, hein Saiu, louco Não tá saindo Não tá saindo Enrolou como? Puxa o seu, Lucas Puxa o seu Nossa, não tá indo, mano Tá com muita força, mano Por isso que ele não tá Tirando Olha, mano Que final de tarde top, mano Mano, tem muita raviola nesse barulho, velho O meu tá não Ó Manda a linha e bate o tapinha E vai mandando linha Nossa Olha aí, rapaziada Olha isso, mano Olha o tamanho da raviola do bagulho Não tá saindo Demorou, demorou Rapaziada, daqui a pouco nós volto Rapidão Aí, rapaziada Olha o bichão no alto Coisa linda, velho O meu ali Rosão E o barulhozão Final de tarde Aí, ó A equipe toma a rela Tá no alto, hein Você é louco Olha Que show, mano Olha o tamanho da raviola do bagulho Tá com força, Lucas? Obrigado Olha Nossa Quem mostrou Depois eu vou mandar o vídeo pro formiga lá e mandar pros caras Olha o bagulho, irmão Olha o vídeo como é que fica Aí, rapaziada É isso aí, ó Barulhozão 50 metros de raviola Sei lá Tá no alto É nóis, rapaziada Mais um vídeo Se inscreva no canal E deixa o seu like, hein Tamo junto É nóis Olha Escurecendo quase, hein Top Tamo junto É nóis Valeu Tchau